Olha que coisa curiosa, quando a gente posta uma foto na comunidade a gente não imagina o impacto que essa foto pode ter. Eu coloquei ali na comunidade a foto da minha nova tatuagem na lateral da panturrilha direita e surgiram muitas perguntas tanto naquela postagem quanto em postagens anteriores das minhas outras quatro tatuagens, todas elas maiores de 20 centímetros e estão muito bem, obrigado. E a primeira pergunta que a galera faz é sobre a questão da escolha da figura. Muita gente se deixa levar pela emoção. Escolhe uma figura muito bonita, geralmente num catálogo pré-tatuado, ou seja, o tatuador geralmente tira aquela foto imediatamente na hora em que termina a tatuagem e usa aquela foto no seu catálogo pessoal. As pessoas esquecem que aquela tatuagem ainda vai cicatrizar e em toda tatuagem a tinta dilata, a tatuagem cicatriza e a tinta assenta. Então são três situações que acontecem pós-estúdio que provavelmente mudem significativamente a característica da tatuagem. Ou seja, as tintas pretas e as cinzentadas tendem a ficar um pouquinho azul, as tintas azuis tendem a ficar um pouquinho esverdeadas, as tintas brancas geralmente se misturam ao sangue e vão ficar amareladas ao final da cicatrização. Então é importante que você, quando for consultar e escolher a tua figura, escolha um catálogo de tatuagens já cicatrizadas do trabalho final. Esse é um cuidado que eu tenho tomado e os resultados têm sido muito legais. Geralmente aquele traço extremamente fino que sai do estúdio no momento da tatuagem, provavelmente ele vai dilatar um pouquinho, ele vai estourar um pouquinho e com o passar do tempo aquela imagem tão definida não permaneça assim tão definida. Por isso que a minha escolha geralmente é por figuras geométricas, lineares, muitas vezes um pouquinho menos coloridas, porque as figuras mais coloridas tendem a mudar ainda mais a sua característica. Lembrando, a tinta branca, você viu tinta branca? Fuja, porque ela vai ficar amareladinha. Outra coisa que o pessoal me perguntou e o resultado final. As minhas, graças a Deus, ficaram muito parecidas. A não ser uma delas, eu posso até depois colocar nesse próprio vídeo, as fotos depois, ou ainda lá na comunidade, precisou de retoque. Por quê? Porque os homens, por exemplo, que tem pelo no braço, pelo na perna, deveriam optar por 15 dias, uma semana antes de pilar, ou com cera, ou com aquele aparelhinho de arrancar, para evitar, por exemplo, infecção, ou ainda evitar um pelo encravado surgindo no meio de uma tatuagem em recuperação, e isso prejudicar todo o trabalho ali. E a última questão importante, as recomendações. Olha, galera, já passei pela mão de diversos artistas. Uns recomendam que use filme plástico, outros recomendam que não use. Eu sou muito sincero com vocês. Todas as vezes que eu não utilizei o filme por pelo menos 3 dias, deu BO, deu infecção de pele. E uma vez, inclusive, precisei tomar antibiótico. Outra coisa importante, falam muito em Bepantol, Cicatricur, nada. A minha tatuagem mais legal, que permanece perfeita até agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, está com filme por causa de outra que eu fiz ali. Parece que saiu do estúdio agora mesmo, né? Ela está absolutamente perfeita e foi feita há bastante tempo. Você consegue as mesmas coisas, os mesmos padrões. Ela cicatrizou com nebacetim, sabe? Uma semana caprichando no nebacetim e no papel filme. No filme de PVC. Isso foi muito importante. Vamos dizer para você um monte de coisa. Saia, já deixe exposta, deixe aleijar. Siga a orientação do profissional que cuida de você. No entanto, a responsabilidade também pelo resultado é dele e tua. No entanto, por exemplo, você pode morar em uma casa em que tem um cachorrinho. Eventualmente, você pode encostar aquele ferimento que está aberto em um cachorrinho, num sofá, numa mesa. Você, às vezes, acaba encostando numa cadeira. Então, é importante que isso esteja protegido para não infeccionar de jeito nenhum. Isso é um detalhe bastante importante. E outra coisa muito importante, na minha opinião, é a questão da alimentação. Galera, comer o chocolate vai dar B.O. Pode comer doce, pode comer o que for. Mas, ó galera, tal da gordura e do chocolate tem que evitar. Tanto que algumas pessoas orientam as pessoas a fazerem uma preparação alguns dias antes. Sou bem sincero. Quando não usei o filme plástico durante todo o período, deu infecção. Beleza? Quando eu comi chocolate, deu problema de novo. Então, cuidados que eu tomo. Mantenho o filme plástico. Não uso cicatricure, não uso bepantol. Uso apenas nebacetim e o filme plástico. Beleza? Espero ter respondido. Qualquer coisa, perguntei novamente que eu respondo mais uma vez. Um abraço. Tchau! Tchau! Tchau!